Representante vice-presidente FFTL, atividade de futebol Atulaba Oin, la ostepende presidente no vice-presidente. Comandante-geral Penitelli, comissário-geral Henrique da Costa, no da representante vice-presidente de Federação Futebol Timor-Leste Atulaba Oin, la ostepende de presidente de Federação no vice-presidente de Federação, mas depende da roto-roto, na boa vontade, atua em sábado e desenvolve de aglutando atividade de futebol IHA Timor-Leste. Comandante-geral Penitelli, comissário-geral Henrique da Costa, a toque-stão, vai ingira a participação do Congresso Extraordinário Federação Futebol Timor-Leste, e vai realizar o Hotel Timor sábado fim de semana. Obrigado, senhoras e senhores. Uso, então, minha capacidade e ideídeo, ter competência da mesma que eu tinha, pode desenvolver o lado dele, e, então, minha área de responsabilidade. E eu, assim, seria a associação, então, representa a nação mundial, mas você a associação, sim. Se cada caso você a associação, sim, então, você não vai preparar, comissário, também, para a equipe que representa a nação mundial. Se o presidente apresenta, eu progresso logo queira, devemos amor e que tem nada, tanto dia futebol, Enquanto da ONU, vice-presidente da Federação Futebol Timor-Leste, chefe-estado, maior general FFDTL, tenente-general Domingos Raul, Falo Ratelaic, que assume Hanessa, interino presidente FFDL, no interino secretário-geral FFDL, assume Rússi Frederico Martins, rodigem Congresso Ordinário, nebe se acontece a Loron Sanulo, fulano janeiro, tinari hundrua, ronolo resinhado. David Gonsalves, Jemen.